Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, tamo começando mais um vídeo pesado e dessa vez eu vou falar pra vocês Mano, queriam comprar meu Voyage Quadrado e queriam me dar, mano, esse valor que eu vou falar no vídeo, cara Fiquei impressionado, cara, muitas pessoas desvalorizam seu carro, né, velho Mano, você fica de cara com umas coisas dessas, mas, né, a gente não vendeu, rapaziada A gente vai estar conversando sobre isso hoje, então, bora ligar o Voyage Quadrado, filho, daquele jeito Quem curte os rolezão, mano, das antigas, rapaziada, já peço pra vocês deixando o like Vamos se inscrever no canal, ative o sininho, batemos 18 mil inscritos, velho, e rolezão bravo, mano Compartilha pra geral, ajude o canal a crescer, rapaziada Bora aí, dá aquela partidão no Voyageão Vamos, filho, vamos sair no carro vlog, rapaziada Tirar o bichão da garagem, faz um tempinho já que a gente não trazia muito vídeo com ele Trouxe os dois vídeos anteriores aí, né, tá no canal, pra quem não viu, vale muito a pena você estar conferindo Bora lá, velho, daquele jeito Dá uma redinha aqui Colocamos vintão de lei só pra gravar aquele vídeo com vocês Chama Fala, rapaziada, já estamos aqui no carro vlog de Voyageão daquele jeito, rapaziada Chama Nossa, rapaziada, começando o dia hoje tá calor, velho Não tá muito sol, mas, mano, sabe aquele tempo abafado, rapaziada? Você é louco Nossa, tiramos o monstro da garagem, hein, fazia um tempinho já que a gente não dava aquele rolê De Voyageão Chama Pra quem tava com saudade aí, rapaziada, bora fortalecendo, né Esse vidião que tá entrando no canal Vai entrar muito vídeo com Voyage, se você ir se fortalecer, mano, deixar o like e compartilhar Ô, Blackboard Tranquilinho Bonzinho, mano Tá da horinha, né Tô bem, né, valeu, mano, obrigado, hein O cara chegou ali, bia Caramba O cara parou ali pra dar parabéns pelo Voyageão Chama, bia Mano, cê é louco Cês vê, mano, como que tá chamando atenção, rapaziada E, velho, cês não acreditam nem quanto que os caras deu pra mim, mano, no meu Voyage, rapaziada Fiquei de cara, mano Os caras chegou lá em casa, fi, pra ver o Voyage, mano Deram 4 mil real no Voyage Mano, os caras tão me tirando, né, velho Tão me tirando, mano Falei, pô, velho 4 mil, mano 4 mil você comprou outro carro, fi Vem querer dar 4 mil do meu Cê é louco, gastei mó dinheiro Tô ralando Mano, dia após dia pra deixar o baguizão brabo Gastei mó dinheiro pra chegar até aqui, tá ligado O Voyageão tá em pézão E os caras queriam comprar pra revender, rapaziada Então esses caras que compram pra revender carro Os caras sempre ficam tentando tirar vantagem, né, mano Em cima Isso é louco, mano Não vendi, não 4 mil real Eu não dou meu Voyage, mano Não adianta Muitos vão falar Ah, mas o que cê gastou Não importa Lógico que importa, rapaziada Onde cê acha um Voyage de 1985 Filezão, mano Filezão Sem nada pra fazer Só carburador pra mexer Aonde cê encontra, rapaziada Fala pra mim E aí os caras desvalorizam muito o seu carro, mano Desvalorizam muito Então o carro deles vale dinheiro E o nosso não Aí não, velho Aí não Desse jeito eu não curto, mano Desse jeito eu fico com o meu carro mesmo Fico com o Voyageão Dou um solezinho de vez em quando Mas cê viu, né, rapaziada Com o Voyage tá bonito O cara parou só pra dar os parabéns Mano, cê é louco Chama, bicho Chama E pra vocês verem aí como que tá, mano Aquele jeitão A gente não para de gravar Trazendo vários conteúdos E será que os... Mano Será que bate uma meta de 250 likes aí? Chama, rapaziada Fortalece aí, mano Que a gente continua trazendo os vídeos pra vocês, mano Fortalece O canal bateu 18 mil inscritos, rapaziada Tô nem acreditando, mano 18 mil inscritos, velho Cê é louco Chama, fio 18 mil inscritos na área, pai Quem falou que a gente não ia chegar nem no mil inscritos? Segura então, tio Cê é louco Chama Pessoal que acreditou Tô aqui pelo pessoal que acreditou em mim Pela molecada que sempre manda motivação pra mim Pra mim não parar Sem palavras mesmo de coração Só Deus sabe o quanto eu ralei pra chegar aqui E o quanto eu ralo dia após dia pra crescer mais ainda Não é fácil não, rapaziada Pra muitos que acham que é fácil Essa caminhada Tá muito enganado, mano Porque não é fácil A vida é luta, mano É aquele que vai pra luta, velho E não desiste Consegue chegar Consegue alcançar o objetivo E vamos que vamos, filho Daquele jeitão O carrinho tá filé, rapaziada Mas cês acreditam, mano Os caras querem andar 4 mil no meu carro Mano, pra falar a verdade pra vocês aí, mano Eu tô querendo o máximo aí que eu quero no meu carro Que eu tava com o pensamento de vender aí, né, rapaziada Tava sim com o pensamento de vender Mais uns 7 mil Até uns 6 e meio, mano Mais uns 7 mil aí que eu quero Porque o carro tá filé, rapaziada Só carburador pra fazer Mas dá pra andar suave, mano Eu tô andando dia após dia com o carro O carro tá com a roda nova, mano Os pneus novos Por dentro, interior Fiz a parte do motor ali, mano O carro tá filé Fiação, vela A parte elétrica ali a gente mexeu Mexeu filézão Cê acha, mano Que vão dar 4 contas no meu carro? Cê é louco 4 mil eu deixo meu carro na garagem, filho Parado Não paga o PVA Não paga Paga só licenciamento, rapaziada Então não vira, filho Não vira Vai chama, mano A baseada, mano Fortalece aí o canal O canal tem que crescer, mano Tá com quase mil vídeos no canal aí Postando vídeo todo dia Tá meio difícil Bater Uma média aí, mano Nossa Meu sonho é bater uns 100k lá, mano 100 mil inscritos Imagina Cê é louco, pai O dia que não vai bater 100 mil inscritos, hein Cê é louco Basta uma festa Chama Mas fortalece aí, rapaziada Que a gente não para Boiás já tá precisando comprar uns leds ali pra colocar na luz de trás No freio, né, mano Porque tá 100k Então tá Tá precisando aí, cara Vai de pouco em pouco De pouco em pouco a gente vai fazendo os projetinhos, né, rapaziada Mas cês acreditam, mano? 4 mil no meu carro Cê é louco, filho 4 mil vai ficar na garagem Cê é louco Não dá, mano Esses caras que eles querem comprar pra revender Aí depois o cara compra por 4 mil E vai revender lá por 9 mil Que bagulho Cuidado 7 mil ainda eu tô achando que tá barato ainda Porque, velho Aonde cê acha um carro? 1.985 no estado que tá o meu, filho Filé Não acha, mano Não acha Então, muitos Fica desvalorizando o carro dos outros, mano Nossa, não curto essas coisas não, velho Eu quero 6 e meio? 7 mil? É 7 mil, pai Se você não tem o 7 mil O cara que não tem o 7 mil, mano Não adianta falar que vai dar 4 4 mil? O cara tá me tirando, né, mano? Não dá, velho Não dá É, rapaziada Mas tá filézão, ó Como cês tão vendo aí por dentro No interior, mano Sempre sonhei em deixar o voyajão assim Consegui, hein Ralei muito E consegui Graças a Deus aí Batalhando sempre Honestidade e humildade sempre A gente conseguiu chegar E eu sei que a gente vai chegar Muito mais longe ainda, mano Fé em Deus Sempre, né? Sempre mantendo a fé em Deus Pra correr atrás Dos objetivos, né, mano? Isso daí A minha fé em Deus É muito grande Eu não desisto, cara Eu não vou desistir nunca Acredito muito no meu potencial E sei que eu vou chegar Muito mais longe Com fé em Deus De pouquinho em pouquinho Vai dando certo a nossa vida, né, rapaziada Não pode desistir A molecada que tá querendo comprar um voyagem Tá querendo comprar um bolinho Tá querendo comprar um carro, rapaziada Não desiste, mano Que você vai chegar também, velho A vida é assim, mano De altos e baixos Às vezes demora pra gente chegar Mas a gente chega sim Não pode desistir, cara Vai pra cima, rapaziada Estralhem, mano Estralhem no progresso, pai Chama Eu não sou rico, não, rapaziada Trampo em mercado O que você acha? É rico, nada Pente um pouquinho em pouquinho Que a gente vai conquistando, mano Entendeu? Mas esse carro aqui já me ajudou muito, hein Falar pra vocês, mano Esse carro aqui é guerreiro, rapaziada Pensa num carro guerreiro Pensa num carro que eu tiro Meu chapéu Meu boné, na verdade, né Rapaziada Mano, você é louco Carro de trabo Trabo mesmo Não tenho o que falar mal Desse carro aqui Nem deixa alguém falar Porque é um carro Guerreiro Mas é isso aí, rapaziada Os caras querem dar 4 mil no meu carro Você é louco, mano Você é louco Acha 4 mil nada Eu tava com o pensamento Antes de ripar Mas eu desisti já Desse pensamento aí Mas logo, logo A gente vai vender aí, mano Pra ser algum cara Que der 7 mil aí Já mando Porque Eu tô precisando aí, né Rapaziada Precisando do dinheiro Tenho outros objetivos Outros projetos E Deus o abençoando, né Mano Às vezes eu abençoo Uma vida de uma pessoa Que sempre teve o sonho De comprar um Voyage Tá ligado Às vezes as pessoas não entendem Por que eu tô vendendo Voyage Mas eu vou realizar o sonho De algum moleque Que sempre teve o sonho De pegar um Voyage Assim Mas é isso aí, rapaziada Vamos fortalecendo Deixa aquele like Se inscreva aí Ativa o sininho Compartilha E é nóis, rapaziada Fui, mano E é nóis, rapaziada E é nóis, rapaziada